Meu nome é Adriana, eu conheci a Trader Brasil pelo site, pesquisando diversos cursos, o que me chamou muita atenção no site dessa escola é o tempo de experiência, que foram 17 anos, e isso foi pra mim um fator decisivo pra estar escolhendo esse curso, terminei o curso hoje. Gostei muito, assim, eu já estava há oito meses meio que paquerando os gráficos, paquerando a bolsa, mas não tinha aquela coragem pra de fato começar a investir, e após esse curso eu me sinto mais preparada e eu recomendo.